Eu estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz, encontrei o seu sorriso Qualquer coisa entre nós, vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa só, isso vai nos deixar loucos Sem amor, sem mar, só sei que sem você Parei de respira e é você, chega Esse turu, 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 minha corneta Tchau